Recado rapidinho, o melhor preço de games, consoles e jogos em Goiânia, galera, é só procurar Apolo Games, tá? Foram eles que patrocinaram pra mim o jogo do PS4 e o God of War Novo, tô trazendo pra vocês, tô muito obrigado pelo feedback de todos. God of War Novo, galera, muito obrigado ao pessoal da Apolo Games, valeu mesmo, galera. Vou deixar o Instagram e o Facebook da galera, quem quiser comprar jogo, console, é só falar que veio pelo Old Bob, que vai ter um desconto na loja, fechou? Instagram e Facebook da galera, Apolo Games, muito obrigado, valeu, segue o vídeo aí, galera. Fala pessoal, beleza? Bob tá na área com mais um vídeo, cavalo, monstro pra nós aí no canal aí, tamo junto, God of War, mais um episódio, nem sei que episódio que é esse. Eles viram que a gente terminou de matar o monstro de pedra aqui no episódio passado, então vamos continuar aqui, eu preciso dar uma upada no meu crate, tô achando que ele tá muito fraco. Eu não tô sabendo upar direito as coisas, vambora, vamo aí garoto. Olha, galerinha, quem tá chegando agora aí, veio pelo God of War, sejam todos bem-vindos no canal, deem sugestões de jogos pra gente tá trazendo aí, fechou? Não, acho que a luz também faz outras coisas, talvez isso leve a gente pro alto. Não esquece, mano, o principal, hein, explode aquele like aí, mano. Bora, vamos. Olha, a porta azul, conseguimos. Show. A jornada, a luz de Alfen, Alfen, entre no templo, da merda. Bora. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. A área descoberta, templo de anelada. A porta, não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Venha, vamos encontrar outro jeito. E agora? Da cá? Da cá, como, velho? O anão de novo. Sindri? Oi, Sindri. Achamos uma coisinha... Por aqui. Ei, Sindri. Pode dar uma olhada nisso? Sinceramente? Tomei eu sem ter o que fazer aqui. Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi... Difícil? Sim. Você... Só vai me falar isso? Sim. Entramos. Mas é claro. Eu já traí. Lá vamos nós. Cuidado! 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 Vou derrubar ele! Cuidado! 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 Pai, você tá ferido! Lista! Desculpa, não dá! Quando quiser! Eu não tô pronto! Não! Levanta! Eu compro um negócio pra mim ir me reanimar, velho. Eu não sei... Eu não sei! Continua! Pronto pra ir agora! Eu não vou achar agora. Desculpa, não tô pronto. Ai, esses caras foram difíceis, hein? Ai, esses caras foram difíceis. É como vocês estão ligadas aqui. Quase! Tá lindo. Boa! 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 Não vai ser. Cadê que tem mais coisa que tem na foto? Cuidado com ele! É, bem feito! Lista! Cuidado com a reta guarda! Não tem pão sujinho, né? Cuidado! Cuidado! Lista! Ainda não! O que é isso? Eu me saí bem? Sim! Precisa ser mais eficiente, garoto! Calma, Cuidado, relaxa! O moleque tá indo bem! Vambora! Pra cima! Isso é impressionante! O que diz aí? Da escuridão, proteja a luz. Não deu muito certo pra eles, né? Não, 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 não. Tá vendo? Tem muita coisa que fica meio incógnita no jogo. Olha aqui, ó. Tem um baú pra pegar. Agora como que libera o baú? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem alguma coisa. Ah, aqui, parceiro. Que liga. Aí ó, liberando o mal lá, certeza, que apostava que que é ele Bichão, velho Nada que é incógnito Cinto de guerra único Que é top Cinto de guerra Cinto de guerra Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa, por que fariam isso? Cinto de guerra Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Inimigo atacando Desculpa, não tocando Desculpa, não tocando Tô com a mão Tô com a mão Deixar Vamos lá Tchau Leon Tchau Arto Tchau Fui 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 Você tá bem? Vai! Vai, levanta! Inimigo atacando! Preciso de um tempo! Lista! Tô preparado! Dani, puta! Volta só mais um! Lista! Pronto, pai! Lista! Nossa, mãe! Caraca, velho! Olha a minha vida, irmão! E agora? A luz está próxima! Procure um jeito de entrar! Deu certo! Olha! Mais pontes de luz! Me siga! Vai! Vai! Toma cuidado! Maravilha! Morreu! Lista! Veja! Vem! 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 Veja, vem! Veja! Ah! Lula! Lula! Tô pronto! Tô pronta! Tô batida! O que é isso? Atenção! Mergulha, hein? Vai! 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 Toma cuidado! Eu tô pronto! Isso mesmo! Tô batida! Vai garoto! Quando quiser! Agora não! Caraca, me conseguimos! Me... Mentei! Tá maluco, tio! Pode o like! Aqui não deu o dano, cara. Que louco. Ih. Você jogou uma coisa, ninguém de novo já deu uma olhada. Você está restaurando os caminhos. Vamos lá. Estarando a barra de mim. Fim. Ah Ah Acho que a gente não devia estar aqui Quieto Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste Ei Quando a gente achar a luz Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela Eu não sabia Quieto Tem que ir A faca garoto Foi por pouco Não se afaste de mim, garoto Nem precisa me falar isso Eca É tão crudento Mais um Para trás Vamos Sim Sim, estamos perto Mas vamos tomar cuidado Entendeu? Sim Mistura com o meio que tem a luz É isso É isso E agora? Ali, esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Tá. Pule, garoto! Cuidado! Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor! Fique atrás e proteja os lados. Fique atrás e proteja os lados. Fique atrás e proteja os lados. Groto, eu abro o caminho. Reduz o tempo em cada disparo. E aquela história de volta na precisão? São muitos ovos. Você não vai errar. Fique atrás e proteja os lados. 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 Eu não tô pronto. O que é isso? A vantagem numérica se perde no caminho estreito, concentre-se! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?